Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Desaquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora O amor O amor é muito bonito E tem tempo Que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia pra minha surpresa Você me falou Você me falou O seu amor por mim E me deixou feliz O amor É muito bonito E tem tempo Que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Tentei te conhecer Tentei te conhecer Tentei te conhecer Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito, e não conseguia Mas um dia pra minha surpresa, você me falou do seu amor E me deixou feliz, o amor é muito bonito Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela, tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga que me dá carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga tão tchau Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela, tim-tim, tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Vamos nós com momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um sol Dois corpos, duas almas e um sol Dois corpos, duas almas e um sol Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, meus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Apaixonados Dois corpos, duas almas e um sol Coração Coração Quero seus beijos, meus carinhos Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos Preciso desse amor Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der o valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi por aí Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der o valor Chega de ser enganado Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito, sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho diante do espelho Sem me entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu coração O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana sem você Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos, meu choque gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você Música 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 Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Música O que é que eu faço sem você? Música Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Música Música Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Música Não dá pra viver Música O que é que eu faço sem você? Música Com quem eu divido meus beijos, meu choque gelado Música Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Música Se eu estou mais um fim de semana sem você Música 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 Música